Meu anjo, pra essa menina você deve ser o anjo que salvou a vida dela Quantas vezes tentei, já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano, se é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando, só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você, diz aí quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Se é ser humano ou se é um anjo Você é ser humano ou é um anjo Quantas vezes tentei, já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar